Fome de viagem, procuro coragem É que tanto tempo presa, já nem penso com clareza Hora de mudar de personagem Desfazer amarras e abraçar as farras Vou gritar, independente de partir e soltar as farras Aprender as línguas, look for something sweet and fun Is far rather out of one, me gusta la playa e trape-se un pan Porque eu só quero viajar de rica a bica e te vacu Le monde a jeveilleux revoir, pick everything from the menu Quero visitar desde Lisboa até Moscou É de show de menos viajar, la vita é bella Já vou tarde, tenho pressa Tenho medo que o techo me caia na cabeça Está um ambiente não recomendável Parto para algo mais agradável Desfazer amarras, ser como as cigarras Vou cantar livre e forte, sentir afinar as guitarras Ready? Let's go! Looking for the life of theirs, search-se un vieux Aprender as línguas, look for something sweet and fun Is far rather out of one, me gusta la playa e trape-se un pan Porque eu só quero viajar de rica a bica e te vacu Le monde a jeveilleux revoir, pick everything from the menu Quero visitar desde Lisboa até Moscou É de show de menos viajar, la vita é bella Seixas-me para esti Fint, hey, can do, yelpa Me que tengo ganas de tartar de fresa D'un italiano vero volo Sentiré bon giorno, principessa Porque eu só quero viajar de rica a bica e te vacu Le monde a jeveilleux revoir, pick everything from the menu Quero visitar desde Lisboa até Moscou É de show de menos viajar, la vita é bella Porque eu só quero viajar de rica a bica e te vacu Le monde a jeveilleux revoir, pick everything from the menu Quero visitar desde Lisboa até Moscou É de show de menos viajar, e se mostre a raiz Se tais esclare, soma potência viajar, la vita é bella Wow